Fala galerinha do canal Cuidador, beleza? Hoje nós vamos fazer um review da carabina GAMI Black Fusion IGT MEC 1 Carabina com gás ranco de 70kg Uma velocidade muito boa Só que não se engane galera, essa é a velocidade conhecida pelos fabricantes Nunca é real, tá? Ela tem um supressor de ruídos Aqui e até aqui A câmara dela é um pouco mais grossa do que o normal Se eu não me engano é de 30mm E o cano dela, por incrível que pareça É de apenas 40cm O meu palmo é 21cm, tá? Pra vocês verem ali ó E eu medi com a valetinha de limpeza O cano dela termina exatamente aqui Então é um cano relativamente curto, pode ter certeza Se ela tivesse um cano um pouco maior Ela teria um pouco mais de potência Porém, quanto a precisão Isso daí só os fabricantes podem dizer se melhorar ele ou não Por conta do lock time e tudo mais Lock time é O chumbinho tem que sair da carabina Antes do pistão alcançar o final da câmara Segundo teste de agrupamento Infelizmente eu só tenho um pouquinho do rifle Pro Max E o rifle Match Esportcuter Que é o famoso cabeça chata Eu não sei como ela vai se sair com o Pro Max Porque eu não fiz teste com ela De agrupamento ainda Com esse daqui ela teve uma variação na altura Creio que por conta do atirador Ou do peso do chumbo que é irregular Mas sei que ela não gostou muito dele Tem outro chumbinho ali Mas é um chumbinho tão ruim Que eu não vou nem colocar aqui LWD Foi o único outro que eu achei Vou cronografar com ele Mas vou fazer teste de agrupamento Exatamente a cronografagem Vamos começar com a cronografagem então, beleza? Vou pausar aqui Vou botar o celular ali na... E vamos... Resumindo, vamos cronografar ela agora Vamos continuar digando Na cronografagem O número é o rifle Sportcuter De... Dezesseis.51 gramas 1.7 Vamos ver aqui em cima Vai dar porque o cronografo está descarregando 223 Não sei se pegou aí Só dois tiros pra ficar mais rápido Arreglar o carro não 224 gramas Na faixa de 26 gramas Dezesseis.51 gramas Mas eu vou colocar... Depois eu vou colocar... Aí no vídeo... A... 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 A potência dela em jobs Agora vamos pro pro max Agora vamos pro max Não fizer mais né Não entende a dar mais velocidade Lembrando que isto é uma regra De muitos vetores mas... Exatamente é isso 241 gramas 237 gramas Ainda tá com um pouquinho de efeito biológico É muito novo Então vai ficar um pouquinho irregular Mas... vai ficar aí na faixa dos 26 joules também, beleza? vou pornografar o LWD agora esse aqui é o chumbinho, galera teoricamente esse é o peso dele, mas vai saber, né? os chumbinhos de baixa qualidade, como vocês podem ver o chumbinho é exatamente igual o da caixa, só que não mas, dá pra brincar quebrar umas coisas, furar umas latas, dá eu comprei ele somente pra fazer teste mesmo de carabina que eu faço manutenção mas, vamos ver aqui quanto ele vai dar de velocidade 241 aí galera, ele tem o peso menor que o o max, porém, basicamente a mesma velocidade tem vários fatores que influenciam, não é só o peso do chumbinho 237 legal, agora vamos pro agrupamento aqui galera, aqui é onde eu tava regulando fiz uma mira de base esse é regular, puxei até ele chegar mais ou menos aqui como eu falei, eu não achei nenhum dos dois chumbinhos, eu acho que tá muito bom nela a carabina é muito potente, ela tende a gostar de chumbo mais pesado e aqueles chumbos ali são leves, acho que um de 18 vai ficar excelente nela e o frecúter, ele tem 16.51 grãs, tá 1 grão 1.7 e o pro max 14 esses aqui vão ser os alvos do agrupamento, tá eu quero que vocês desconsiderem o centro porque o pro max eu não sei de forma alguma onde ele vai pegar mas vamos ver, eu vou começar com o pro max aqui em baixo e vamos ver, eu vou começar com o pro max aqui em baixo e onde eu vou começar com o Luco Vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, galera. Não faço a menor ideia de onde os tiros pegou. Pegou tudo abaixo, né? Todos abaixo. Como eu falei para o Max, eu não sabia onde ia pegar. E aqui, mas foi um bom agrupamento. Olha aqui, ó. Foi um bom agrupamento. Eu escutei pegando, mas eu não estava vendo de lá. Eu não estava pegando aqui, ó. Todos aqui dentro. Ela se deu muito bem com o Pro Max. Vou longe, ó. Mas o outro, o outro... Eu dei sete disparos porque um eu acabei carregando a carabina com o Cutter. E eu atirei para lá e botei o Pro Max. Mas agora vamos para o Cutter. Vai ser aqui embaixo mesmo. Ele vai pegar mais aqui em cima. O Pro Max pegou bem baixo. Mas pegou bom. Muito bom. Ficou excelente aqui, ó. Uma moedinha de 10 centavos cobre tudo. Vou tirar esse água aqui. Pegou muito bom. Vamos para o próximo. 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 Vamos ver ali, galera. Como pegou. Pegou bom. Bem bom, velho. Pegou. Aqui, ó. Vocês podem ver. Tem dois disparos aqui, ó. Aqui, ó. Tem dois disparos aqui. Dois aqui. E um aqui. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Foi uma gatilhada. Por isso que eu acabei dando seis disparos. Mas vocês podem ver que tem seis aqui, ó. Dois. Dois. E um. Foi o erro do atirador. Mas, ó. Pegou muito bom. Pegou muito bom. Esse aqui foi o gatilhada. Já fica fora. E esse daqui. Quatro tiros aqui, ó. Pegou excelente. Excelente, excelente. Pegou maior do que eu esperava. Olha esse chão. Galera, agora vamos pro teste de impacto e de penetração na argilha e na madeira. Mas, isso só no próximo vídeo. Valeu, até mais e fui.